Agora há uma hora e sete minutos e está marcado para hoje o julgamento do acusado de causar o acidente que provocou a morte de uma professora em fevereiro de 2018, isso em Sorocaba. O Luiz Negrelli vai trazer as informações para a gente sobre esse caso. Luiz, seis anos depois então desse caso que terminou com uma vítima fatal, a gente tem esse julgamento. Conta para a gente os detalhes. Boa tarde. Oi Pato, boa tarde para você e para todos que acompanham o Noticidade, pois é, neste júri previsto para começar agora, uma hora da tarde, devem ser ouvidos então três testemunhas, devem ser ouvidas três testemunhas de acusação e também o réu que é acusado então de causar a morte dessa professora de 37 anos neste acidente. De acordo com o Tribunal de Justiça, então o julgamento vai ocorrer de forma presencial com previsão de início, então a partir da uma hora da tarde de hoje, colendo então os depoimentos dessas testemunhas de acusação e também do réu. Esse acidente foi no ano de 2018. A gente tem inclusive algumas imagens para ilustrar tudo isso que aconteceu, imagens da vítima, imagens também desse acidente que aconteceu durante a noite, por volta das sete e meia da noite, envolveu quatro veículos, sendo dois caminhões e dois carros. Todos eles estavam trafegando ali no mesmo sentido da rodovia Dr. Celso Charuri e o carro da professora foi atingido na traseira por um caminhão. Esse carro em que ela estava chegou a ser arrastado, acabou atingindo um outro veículo, um veículo utilitário que acabou capotando no canteiro central da rodovia. Depois o carro que a professora estava ainda continuou sendo empurrado pelo caminhão e ela acabou batendo em um segundo caminhão que depois caiu em um barranco. Claro, com todo esse impacto, a motorista que estava ali no veículo ficou bastante ferida, ela que tem 37 anos ficou presa às ferragens, chegou a ser retirada por equipes do Corpo de Bombeiros logo depois do acidente, mas como ela teve múltiplas fraturas, foi um atendimento bem complicado ali no local e ela infelizmente não resistiu aos ferimentos. O motorista desse caminhão, que acabou atingindo a traseira do carro em que ela estava, ele apresentava alguns sinais de embriaguez ali no local, como os olhos avermelhados, também uma fala um pouco mais lenta de acordo com a polícia militar na época e ele passou pelo teste do bafômetro e foi constatado que ele estava com 0,75 miligramas de álcool por litro de ar, sendo que o permitido é de 0,04, então foi constatado ali um caso de embriaguez. Na época ele foi encaminhado para o plantão policial da Zona Norte aqui do Sorocaba, chegou a ser preso em flagrante por embriaguez ao volante e homicídio doloso, mas logo depois ele foi liberado pela justiça. Os motoristas dos outros veículos que também se envolveram nesse acidente não ficaram feridos. Então hoje, com esse julgamento, possivelmente aí um novo andamento nesse caso, a justiça ouvindo aí o depoimento dessas três testemunhas de acusação e também desse réu, desse caminhoneiro, que na época então causou esse acidente ali na rodovia do Dr. Celso Charuri, que depois ficou confirmado que ele estava dirigindo embriagado, né, Pato? Colocando em risco ali não só a vida dele, como também de outras pessoas e que infelizmente acabou com a morte, acabou na morte dessa professora de 37 anos. Pois é, Luiz, mais um caso aí, né, dessa combinação perigosíssima e proibida, né, que é bebida e direção. Foi constatada então a embriaguez desse motorista que vitimou uma pessoa inocente ali no trânsito. A gente viu inclusive o estado que ficaram os carros, os veículos envolvidos ali, né, muito feio o acidente. Teve carro capotado, virado ali. O carro dessa vítima fatal ficou completamente destruído. E na maioria das vezes, né, Luiz, a gente noticia aqui que a pessoa que causa o acidente, nesse caso embriagado, não sofre nada, além de ferimentos moderados, mais sérios, mas deixa vítimas fatais, como foi esse caso, Luiz. A gente está inclusive vendo as imagens agora novamente. O carro bem destruído. É, e também a família acaba sofrendo muito, né, Pato, nesse período, aguardando por essa resposta, né? É verdade. E agora a gente espera que a justiça seja feita, né, seis anos depois, esse julgamento sendo realizado nesta quinta-feira, pelo menos vai ter início. A gente tem as informações, Luiz, se deve se prolongar além de hoje? Não temos, Pato. O TJ apenas passou pra gente as informações do número de testemunhas, né, que seriam três testemunhas de acusação e o réu, que devem ser interrogados, porque o processo em si, né, quando a gente tenta acessar, tem todas aquelas restrições pra gente conseguir mais detalhes, né? Então, o que a gente sabe é o início, né, previsto, mas a gente sabe que esses casos são mais delicados, né, deve seguir aí durante a tarde de hoje com esses depoimentos. Pois é, eu queria comentar, como tem muitos detalhes, às vezes acaba se prolongando até pro dia seguinte, mas a gente vai apurar, continuar acompanhando esse caso e trazemos mais informações atualizadas aí ao longo da nossa programação no Noticidade a partir das 7h20 da noite. Luiz, muito obrigado pelas suas informações ao vivo aqui no Noticidade.